Teimoso de Brasília Da quadrilha, verso e prosa Tive Brasília amarela Sou Brasília teimosa Não sou de briga Sou diverso numa só cara O cara e o coroa Ritual tribal, vocal voa Alimentei seu pitbull Com o meu som, entrei na sua casa Meu verso é Red Bull Que de norte a sul te dá asas Sou ovelha negra do rebanho Gui o novilho Eu não sou cachorro não E o 3L não é o castilho Sou Big Bang Dividi pra universo Com ou sem trocadilho Ganho trocados com verso Sou GOG, CELACIE, PREMIER, ETIÓPIA Rebelião da opinião própria Original da cópia Garnizé, Garnizé Afromundo e Camarajibié Os dribles de Mané As cabaças do Afoxé Atrás de Like Vem os Clap, tão maníaco de Cap Tem balo no Rap Tirando quem embalou o Rap África é um continente Com grande contingente De gente inteligente Cada país uma artéria Curte, Fela, curte Afrobeat, origem Nigéria Rap nacional é coisa séria Se o céu é o convite E o seu no seu bolso limite Me evite, elite Mão no pé da orelha da labirintite Lei do mundo dos tijolos vermelhos A usado fedelho Incômodo de madeirite Existe, não é Hello Kitty Nove velhas escolas São salas de aula Sem professor Onde o Rap e a rua formou Cada quadro negro Numeroso e poderoso O universo gueto Índios brancos e pretos Fumaça e gravetos Na sala de aula hoje E mais tarde na faculdade Escrever a história Republicar a verdade Com nossas rotas e trilhas Gramáticas e iras Armadilhas, mentiras feridas Vidas perdidas Almas cativas Absorvidas, absorvidas Pelo carrasco de plantão O que chamam de nação Pilotado sem noção Abriram estradas Com o chumbo da espingarda Usando fardas Deixando farpas Corpos nossos Sanguiosos Estilhaçados Decapitados Pelas praças As vilas pobres Pequenos povoados Salgando a terra E sua colheita Queimando casas Rostos marcados Calou o vapor Do ferro a brasa Quer de mim o que? Quer me calar? Sei por que? Cada um, cada um Século XXI Avança pra retroceder Vou relembrar você Sou o G.O.G Que escreveu Brasil com P Que fique marcado Meu canto afiado tem lado Aquele monte que desceu Pra glória e apogeu Do tal ser civilizado São os eu que deu errado Meus aliados Meus irmãos Escória não Escolhe então Ser ou não ser você Eis o oitão Teimoso de Brasília Da quadrilha Veste e prosa Veste e prosa Veste e prosa Teimoso de Brasília Da quadrilha Veste e prosa Veste e prosa Veste e prosa Teimoso de Brasília Da quadrilha Veste e prosa Veste e prosa Veste e prosa Teimoso de Brasília Veste e prosa Veste prosa, veste prosa, veste 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 prosa 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 It's a long way, it's a long, 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 long It's a long way, it's a long way It's a long, it's a long way J, meu nego, eu sei tudo que passei Long play, it's a long way Negociei no limite, no apetite, equilibrei O bem e o mal, os pós, os contra O sonho, as conta do candomblé, é Que mãe raio da benzeu, valeu até Grafite no boné, fé, não é marcha ré Mancha nem fumaça, branca na chaminé Bombril, mil, uma fita, área restrita Reabilita, orado bem, bonita, agita Digita, decifra, cada safra, sofre, sorri Profissão DJ, vai bem, mas além de divertir Relógio do MC, tem que ser por isso Mais precioso, ó, que similaço isso Acetato no prato, esporte de contato Aos que comigo estão, ou passaram, sou gratos It's a long way, it's a long way It's a long, it's a long, long, long It's a long way It's a long, it's a long way It's a long and wide Nacking Road A todos os condutores Dos tambores africanos Fotocítese do hip rock Meu respeito Digitei no impulso Já com teclado em curso Aplicativo trava Ampliei o zoom Todos amigos Amigos em comum Out e lá Message é pra cada um Cinco mil no perfil Nenhum pra review Ninguém abriu fãs Todos no backspace Área de trabalho histórico Menu timeline Todos em off Barra Só eu online Periféricos no gabinete Não enter e sai Monitor Arrastou Não Controladora cai Del é mais Me salve dos maus Dos paus Decap os lock ou shift Gerenciador assiste Na placa mãe Pede control alt del Processador Memória Super ou intel Atalhos no band Links Page a Page down Delete no arquivo O HD deu pau Versão Wi-Fi Era 3G Fiquei fora da área A função vai te dar a S Escada por escada Cada janela Entrada e saída Tá fechada pra você Aqui fim Sem home Sem fan Fez virada Clique na sua fonte Erase Nesse seu perfil Calou Subiu A temperatura do capacitor Pra mexer no vírus letal Que você transmitiu Dali Control S do Brasil Control S do Control S do A favela nas teclas do computador Control S do Control S do A favela na tela computador Control S do Control S do A favela nas teclas do computador Control S do Control S do A favela na tela computador Atirei no impulso Já com a batalha em curso A carabina trava Agora quem me salva O rádio não fala Transmissou falha Traído pelo amuleto Sniper do gueto Meu covil curtiu Lombrou até as seis da manhã Apagou Capotou Não tomou café da manhã Dormiram todos amontoados Só eu de pé Tomei café gelado Acordaram no susto Correria Que lenta e sai Bala acertou Soldado controlador E vai Deus é mais Livre minha derme Do verme Te põe na preta E bota dedo em riste Gerente resiste Conhecimento da área Facilita o controle Cara sorrindo Imitando emoji Ainda não foi hoje Cada beca e viela Cada currutela Nasci pra ela Sou vulgo Desce e subo A transversal e a paralela Vai pá Passou um tempão fora da área Justo depois do susto Sobe com a cara de lei áurea Cada barraco seu fraco Lacrado Porta cortina Joga a tina Trocou cabeça Soprou guilhotina Rapa vai riscar do mapa Deixar sua capa Pneu aqueceu frango frito Tá servido na chapa Caatinga vem Subiu Divertido livre fuzil Dali Salvador Brasil Contra o S dor Contra o S dor A favela nas teclas do computador Contra o S dor Contra o S dor A favela na tela computador Contra o S dor Contra o S dor A favela nas teclas do computador Contra o S dor Contra o S dor A favela na tela computador Da dor. Me chamo neguim, cabelo pichain, planejo meu fim, futuro foi pra mim. Soco no meu rim, couro tamborim, dentro do boletim, gênio zeppelin, não é tiro de festim, me querem off sim. Escorrer meu rim, sangue camiezim, gelo do vinho, sem toque de clarim, me ver com mecapim. Quero mandarim, livrar-me serafim, querubim desse rotim. Olha, veja só, de mal a pior, galho quebra só, do lado menor. Pobre vira pó, letra sei de cor, mate no xadrez, truco toda vez, rua suas leis, avisei vocês. Desprezaram, então pagaram preço caro, não voltaram da missão, ninguém dorme não, quer informação. Noite vão, lá simão, porta, mala, sinais de agressão. Negra atividade contra a tempestade, sei que fica assim, fica ruim, batalho pra ceim, sou espadachim. Tudo igual mafim, flor do meu jardim, cupido, pili, que periferia sim, meu trampolim, baristopim, rufo os tamborim. Chá de alegria, infelicidade, já faz parte da realidade, estou por um fio. Negão, sou bom bril, ando com minha crio, ou com meu refil. Sei que meu perfil, aqui no Brasil, me diminuiu, não me permitiu, só proibiu. Galho que partiu, tiro de fuzil, quase me atingiu, bang bang hostil, meu irmão fugiu, nunca mais me viu. Levantou, caiu, sei quem produziu, divertiu, sorriu, fica quem pariu. Ódio consumiu, haja rivotril, levou sangue meu, quase que fui eu, pai mamão sofreu, chora quem perdeu. Levantou, caiu, sai quem perdeu. Como é ter poder, fazer o que bem quer, sair por aí, distribuir pontapé, como se fosse doce doação. Algodão doce, algodão doce, boa ação. Receber por isso, salário digno, plantam hoje e depois, folga dois domingos. Dias lindos, bingo, ao lado da família, bingos vindos embaçam o vidro na neblina. Mente pensa como foi tensa semana passada, cumprimento do dever, responsa da farda pesada. Aquelas horas, quase três horas, chegou a hora, acelera a viatura, logo bora, sai fora. Corpo morto, complô, corporação, comunicou, copou, contraversão. Computador, computador da operação, cata do que viu depois, não viu mais não. QT6, divide o bicicleta e reagiu a bordoja, aparentemente armado. Foi alvejado, vida óbito do local QSL. O senhor, com bom e acionou, e assim me dava caminhando QCH. Machucou, dessegurou meu filho lindo Viu o autor dia todo descendo e subindo Netos inquietos perguntam pelo pai Aos eitos do velório digo que logo vai Vai voltar, eles não esquecem de ensaiar As palavras que dirão quando o pai voltar Vai voltar, eles não esquecem de ensaiar As palavras que dirão quando o pai voltar Há pouco tempo ouvi falar em África Um folheto no balcão de uma gráfica Pensei que fosse oração naquele santinho Levei pra ler a luz de vela no quartinho Pra não acordar as crianças no colchão Chorei quietinha quando li a anotação Fui a reunião, forte emoção, veio o desmaio Ao saber que sou mais uma das mães de maio Até aí eu não sabia que se era bandido, se era a polícia que tinha matado meu filho Eu vou morrer com isso, não tem como Entendeu? Acho que nunca mais as festas vão ser como elas eram pra mim Os dias não são mais iguais A coisa mais insuportável de uma mulher e de uma mãe É ela saber do amor de um filho Imagine tu escutar pelo rádio E tem dia que a saudade é tanta, 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 tanta Que dá um desespero tão grande Ainda ontem eu chorei por causa dele Porque ele era muito bom Lágrimas petrificam o coração de mãe Secam, fortificam o ódio dos vilões Multidão solta a voz contra o feroz algoz Absorvição, não, não, sem perdão pra nós Exame, nega, reação, bote, traiçoeiro, veloz Contradiz advogado de defesa do atroz Pelo corredor da dor, olhares acusatórios Corregidor fala em casa aleatório Fazem de tudo pro parente desistir Filas longas, mil delongas para prosseguir Memória, verdade, justiça e liberdade Sei que boa parte da população aplaude Ele está em mim por toda parte Executaram só o físico planejado descarte Agora quando as crianças perguntam pelo pai Respondo que elas não precisam ensaiar mais Eu quero ver quando o zumbi voltar Eu quero ver, eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ver, eu quero ver quando o zumbi voltar Eu quero ver, eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ver Eu quero ver quando o zumbi voltar Eu quero ver, eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ver, eu quero ver quando o zumbi voltar Eu quero ver, eu quero ver o que vai acontecer Eu quero ver Hum, hum, hum Flow sensou, cessou, sepultou sucesso Sucessivas letras, sucessivas tretas Mão na maçaneta, volume na jaqueta Progressiva atrasando, aniquilando cabelos e mentes pretas Aqui e ali o mundo implode, explode ampliando domínios Tipos sanguíneos de todo tipo, biotipo, fabricam bombas No pulso bomba relógio, desativada pra almoço Homem bomba, rói, bastiga o osso, chupa o caroço alvoroço Doze horas de trabalho, o espantalho bordou duas horas hoje Boné bordou que a mãe bordou, já desbotou suas cores Dolores Duran, Durango Kid, embalo a noite do meu bem Na kit, um sofá, cama, um laptop e mais ninguém Das serras que contemplam o mar Nativos viram navios chegar Cativos arrancados do lar Castigos difíceis de suportar Lembro como se fosse hoje Minha alma Lembro como se fosse hoje Tramava arrancá-la Lembro como se fosse hoje De todas as torturas Lembro como se fosse hoje Minha alma estava lá Aqui sou quem sou, sou palma, sou flow Compor-se por alma é caô, provar sem sentir o sabor Traumas e tramas não pesam gramas Fracassos e fama são dramas São drones, microfones sem fio MC no cio, pro desafio Não divido nova e velha escola Não aceito vela, não degola Bengala compulsória Benguela reaviva a memória Ser negra é resistência e vitória Meu rap é carta recesória Rompimento Desagravo Fui escravizado, nunca serei escravo A cada centavo no cofre A cada trinta moedas Me lembro das várias ofertas Das portas da Globo abertas Da carreira na velou da Tartaruga Na chegada das Gugas Aí plim-plim Rachudo Auditório vazio Microfone mudo Microfone mudo Dos morros das savelas de lá Moradores vendo o confronto chegar Forçados abandonam o lar Tensão impede de voltar Lembro como se fosse hoje Minha mãe Lembro como se fosse hoje Tentei confortá-la Lembro como se fosse hoje Guerra sem pré-gua Lembro como se fosse hoje Mamãe estava lá Estava lá Estava lá Mamãe estava lá Estava lá Yeah Mamãe estava lá Lembro como se fosse hoje Lembro como se fosse hoje Minha alma, minha alma Estava lá, estava lá Estava lá, estava lá Estava lá Alimentou a família inteira Garrafa d'água fria, tá cheia a geladeira Amanhã tem feira, o que sobra da feira Banho de mangueira, manga na mangueira Rua, minha rua, minha estação primeira Jaze em mim, Jaze em mim, então jazmim Então jopi, sumiu dois tiozinhos Pode pirlim, pimpim, sem efeito em mim Sempre acreditei que sim Seria um ser de paz de luz, mesmo de capuz Morando longe no centro, com gato pra ter água e luz Só capaz de reduz a um ser de zordeiro Não lê no bolso um contém, quem é o trapaceiro? Ei rapaz, quer dar paz? Capaz de me explicar o que é paz? Pois hoje declaro guerra, essa paz da TV, dos jornais Quer mais? Teria muito mais Privada até privada Defeco na guapimedo Como da carne o cebo Homem morcego nunca foi, será herói Dos moleque que guia as novilete Lá em Niterói Que anda com tudo em cima No nordeste de Amaralinha Saca velho, saca vem Pode vir que tem Gente sendo bem Em todo lugar tem Tem ruim também Testa não ninguém Atrasa lado não Gueto só quer paz Paz que nunca chega Desisto dessa paz Babilônia em coma Abortou sonhos reais Chegou o caminhão Pra arrancar minha paz Barraco na cação E a família como faz? Escrevo demais Escrevo demais Escrevo demais Só pra te ver, meu bem Escrevo demais Escrevo demais Escrevo demais Só pra te ver, meu bem Escrevo demais Escrevo demais Escrevo demais Só pra te ver, meu bem Escrevo demais Ei rapaz, quer dar paz? Capaz de me explicar o que é paz? Paz, três letras Gogue, três letras Caos normal, totalmente estabelecido Crente que tá frente a frente com o seu inimigo Bala, faz o grito, zumbi, zambi, tô perdido Me achei, paguei, pra mim mesmo a recompensa Globo, pensa, recompensa, fita, pipa, pensa Passa um cerão, celeiro, pai, ó Tarde é de sol, empolgou, deu linha, dedo voou cheio de linha Pipa, a voada cai na casa, cai a casa, vaza Casamento entre a paz e a guerra, mata um Prende um, premião, chora um, chora dez Minha Lígia e Gués, Cariri e Pernambués Meu chão, meus pés, coração, minhas veias Tenhas abertas, alerta para América Latina Sintonia fina, sim senhor, eu vou pra cima Sabendo que é peso, muito mais que se imagina Ei rapaz, quer da paz, capaz de me explicar o que é paz Hiroshima, Hirachina, Nagasaki, Nigasaki, saca só da B.O. Acaba no corró, bem pior que tá, melhor não vai ficar Morro demais, persigo a paz desde criança Quem sabe ela cansa, pôr o seu peso na balança E senta pra conversar, tenta se explicar Sem blá 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 porque hesita, sempre andar do lado de cá A todo instante, quase inoperante e tão distante Branca, branda, longe passa, longe da massa Passa tempo, passa tudo, mas a paz não passa Paz que nunca chega, desisto dessa paz Babilônia em coma, abortou sonhos reais Policial lança seu hit desde outros carnavais Olha o Zayar tem demais Oh guys Escrevo demais, escrevo demais Escrevo demais só pra te ver, meu bem Escrevo demais, escrevo demais Escrevo demais só pra te ver, meu bem Escrevo demais, escrevo demais Escrevo demais só pra te ver, meu bem Escrevo demais, escrevo demais Escrevo demais só pra te ver, meu bem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL